Voltamos, hoje conversando sobre sexo saudável, seguro e prazeroso ao envelhecer com um grande especialista, o médico geriatra, doutor Milton Crenete. Doutor Milton, eu gostaria, por gentileza, que o senhor nos explicasse agora sobre a questão do sexo seguro. Legal. Então a gente vê, Lina, que muitas vezes as pessoas idosas são deixadas de lado em qualquer estratégia de prevenção. E a gente vê também infecções sexualmente transmissíveis como HIV, sífilis, entre outras, aumentarem nessa faixa etária. Então acho que a grande questão é a gente entender, pra pensar numa estratégia de prevenção, eu falo que a gente tem que pensar numa estratégia de prevenção com contexto. Não basta eu chegar pra uma pessoa idosa e falar, use camisinha, e não pensar no contexto dela, porque isso vai ser palavra jogada no vento. O que eu digo é, existem várias estratégias de prevenção e a gente tem que adequar essa estratégia no melhor contexto de cada um. Então, por exemplo, vou citar um exemplo de um homem mais velho que sai por aí e que ele tem uma distinção erétil, ele tem uma dificuldade pra ereção. Se eu só falar, use camisinha, ele não vai usar porque ele vai ter medo, entre aspas, de broxar na hora H. Então, uma coisa que eu posso usar na minha estratégia de prevenção com ele, eu falo, olha, eu vou te dar um remédio, caso eu não tenha contraindicação, mas você vai associar o remédio e a camisinha. E aí você vai ter uma estratégia de prevenção. Isso é uma estratégia. Tá, legal. E depois, até numa próxima vez, pode até tirar o remédio, porque ele já ultrapassou, né, aquela sensação de receio mesmo, né? Exatamente. Ele tinha medo de broxar, daí eu até posso dar confiança pra ele pra usar o preservativo sem o remédio. Então, acho que entender vários, entender o contexto. E aí a gente pensar na estratégia de prevenção. E não simplesmente falar como, de vez em quando, surge por aí, assim, tipo, é melhor as pessoas idosas pararem com esse negócio de fazer sexo, porque tá aumentando o número de doenças sexualmente transmissírias. Na verdade, o que a gente precisa é isso que você acabou de nos orientar, né? É saber como utilizar, né, as medidas mais seguras, né? E já tá provado, Lina, que qualquer campanha de prevenção sem contexto ou baseada na abstinência é dinheiro público jogado no lixo. Se o governo, o poder público, por gestores, fazem, pensam numa estratégia de prevenção baseada na abstinência sexual, isso é ineficaz, isso é dinheiro público jogado no lixo. Então, isso já é a ciência provando pra gente. E a ciência fala que a gente tem que fazer campanhas de prevenção baseadas em contexto, baseadas nas pessoas que a gente quer prevenir. Doutor Milton, hoje em dia nós temos, como a gente tá vivendo por muito mais tempo, nós temos muitas experiências de pessoas, homens e mulheres, divorciados, viúvos, né? E que, na verdade, o senhor acha que nesse momento, né, da realidade brasileira, assim, mais longeva, vale a pena essas pessoas que estão lá, quietinhas, achando que vão continuar solitárias, isoladas, voltar a namorar, voltar a se relacionar? É, Lina, eu acho que essa pergunta é excelente pra gente pensar em estratégias, né, de conexão. O quanto que a conexão nossa com outras pessoas, formar uma rede de solidariedade, uma rede de conexão, seja física, emocional, espiritual, isso traz sentido de vida, isso previne depressão, isso melhora a saúde mental, melhora a saúde física. Eu acho que se a pessoa tiver interesse, isso pode trazer muitos e muitos benefícios. A gente sabe que a solidão pode matar, né? É verdade, é verdade. E aí, quer dizer, a própria mídia, a forma como a gente comunica, a forma como a sociedade trabalha, né, o envelhecimento, também pode colaborar com isso, né, pro bem ou pro mal. Exatamente, eu acho que isso que a gente fala, né, de representatividade, se a gente mostra pessoas idosas namorando ou tendo sexo como ridículas ou como motivo de chacota nas redes sociais ou na mídia, isso vai impactar o que as pessoas idosas procuram, né, delas não vão querer ser motivo de chacota. Mas se a gente, pelo outro lado, mostra pessoas idosas casando, namorando, tendo relações, isso não ser motivo de chacota, isso é motivo de orgulho pra celebrar, talvez mais pessoas vão sentir a vontade de procurar e fazer o mesmo. Perfeito. Nós temos que tratar essa questão com muito mais naturalidade, né, que é o que ela realmente é de fato, né? O senhor faz parte da ONG Eternamente Sou, né? Então eu queria também uma abordagem sua sobre o envelhecimento entre pessoas LGBTQIA, né? Que eu acho que, assim, é uma questão que a gente precisa também dar mais visibilidade. Com certeza. E agradeço você ter tocado nesse assunto, porque esse assunto é um assunto muito invisível, né? Então as pessoas e a comunidade LGBTQIA+, tem envelhecido e a gente quer que ela envelheça, mas há que condições, né? Se as condições relacionadas a acesso à saúde não são iguais, se as condições de saúde mental, de controle de doenças crônicas não são iguais, muito provavelmente o envelhecimento se dará de maneira diferente, né? Então a gente tem um pesquisador aqui de São Paulo que analisou, por exemplo, o envelhecimento de pessoas brancas e pessoas negras e já viu um cenário mais favorável para pessoas brancas. O que a gente quer também entender qual que é o marcador, qual que é o papel da orientação sexual e da identidade de gênero também nessa vulnerabilidade ao envelhecer. E por isso a gente tem que falar, a gente tem que trazer essas pessoas para o serviço de saúde, cuidar melhor da saúde delas, fazer com que elas tenham uma rede também de suporte social melhor, para que o envelhecimento delas não seja tão frágil, tão vulnerável. Claro. E que elas possam continuar existindo da maneira como elas sempre existiram, né? Porque, por exemplo, me escreveram falando, puxa vida, Lina, depois de uma vida assumida, né? Feliz. Eu preciso voltar para o armário, né? Eu não posso exercer a minha sexualidade nessa nova sociedade que nós temos. E isso é muito violento, né? É, muito triste, né? Muito triste, muito violento. E imagina você, talvez por fragilidade física, estar acamado ou estar dependendo de outras pessoas, ou uma fragilidade cognitiva, né? Uma demência. Você não consegue mais exercer essa identidade, ou exercer as relações, ou até mesmo esse assunto, Lina, na finitude. Pessoas idosas LGBTQIA+, no fim de suas vidas, talvez num hospital, não poder abraçar a pessoa que ama e dizer adeus. Quanto isso pode ser violento e triste para essas pessoas? Nós precisamos parar com essas hipocrisias, né? Por isso que eu acho tão bacana a gente estar falando sobre essa questão do sexo, né? Então, assim, vamos voltar. Sexo pode ser prazeroso em todas as idades. E, para isso, né? Nós precisamos, inclusive, discutir mais essa questão no nosso entorno, inclusive com os nossos filhos, né? Netos, enfim. Exato. E discutir, seja com a família, porque às vezes também a gente vê pessoas idosas que algum filho vai morar com os pais, então o neto, ele cuida do neto, então ele não tem mais privacidade pra ter sexo ou pra exercer a sexualidade. E até dessas dificuldades que hoje a gente tem tecnologias pra auxiliar. Então, quantos casais ou pessoas idosas que eu já atendi, que, por exemplo, não sabiam nem onde comprar ou adquirir de graça um lubrificante pra que consiga ter uma relação sexual sem dor ou mais prazerosa, né? Então, se a gente fala sobre isso, seja na família ou seja no ambiente de saúde, a gente consegue ajudar essas pessoas a terem prazer. Nossa, que bacana essa dica! Inclusive, pelo próprio SUS, nós temos, não temos, disponibilidade de tipos de preservativos, lubrificantes? Temos disponível? Temos. Então, toda UBS, então a UBS é pra ter preservativo gratuito e lubrificante gratuito. Então, tanto lubrificante, claro, a pessoa tiver difícil na UBS, tem farmácia, mas gratuitamente nas UBSs tem uns sachês de lubrificante que a pessoa, não importa a orientação sexual dela, ela pode usar pra ter uma relação sexual prazerosa e usando preservativo segura também. Então, olha, por incrível que possa parecer, tem senhoras que estão nos assistindo que não sabem pra que serve o lubrificante. Dá pra explicar, por favor? Claro! Então, assim, como eu comentei no primeiro bloco, uma das principais alterações que o corpo da mulher pode ter no envelhecimento é uma secura vaginal, um ressecamento. E a gente precisa, na verdade, as mulheres precisam dessa lubrificação pra ter prazer e pra não sentir dor na hora da penetração. Então, o mais interessante é, além da preliminar e associar a preliminar com o lubrificante à base de água. São géis. É como se fosse um gel mesmo que a pessoa vai passar ou no pênis, ou na maneira como ela for ser penetrada, ou ela mesma pode aplicar dentro da vagina. Então, é interessante ela usar e usar esses lubrificantes à base de água, que esses não irritam a pele, esses não trazem nenhum problema, como infecção, outra coisa. Então, o melhor é mesmo usar esses lubrificantes à base de água. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Então, eu queria, assim, um recado final seu, óbvio, né? E uma resposta ainda sobre como é importante os casais, as pessoas, ter liberdade pra essas conversas, né? Então, eu acho que como mensagem, né? A gente pensar que não é pra existir assunto proibido. Assuntos proibidos geram tabus, tabus geram preconceitos e preconceitos geram violência. Ainda mais a gente falar disso pro envelhecimento, a gente tem que quebrar tabu. Se a gente conseguir quebrar o tabu na família, na saúde, na educação, a gente vai conseguir viver num mundo melhor e vamos sentir a vontade pra levar esse assunto do sexo, inclusive pras pessoas mais velhas, pros lugares onde a gente atua. Nossa, maravilha! Muitíssimo obrigada, viu, doutor Milton, pela sua participação. Foi incrível. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Elina. Ei, obrigada a você também, que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais, tá bom? Beijo, super obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto